Fácils Kinga Boys e Kinga Bird Girls, tudo bem? Aqui é o Kamehomer E com um vídeo rapidinho pra vocês, lembra que eu falei do Sonic drogado? Bom, está pronto Aí está, Sonic totalmente fudido Ah, isso aqui é branco no nariz dele É cocaína Eu fiz umas sujeirinhas aqui porque Tava um solto de pele aqui, eu tive que dar uma disfarçada Então... É, está chovendo Bom, vou ter que fazer uma filmagem rápida enquanto eu estou aqui, pra vocês verem Olha só como o Sonic está fudido também Ver o Sonic do 1, é óbvio que o Sonic ia ficar fudido Peraí um instante, por favor Voltei Pra vocês verem o Sonic aqui, ó Com os tênis rasgados Excesso de crack, um cachorro de crack aqui Não dá pra vocês verem, mas tem uns pedacinhos de crack lá dentro O dedo do meio Esse Sonic vai ser usado no Sonic For Higher Resurrection E mostrar a saga do Sonic pra descobrir quem que o arruinou Eu fiz isso aqui pra... uma pré-estreia pra vocês verem Bom, não há muito mais o que falar do boneco, né? Eu tive que falar tudo Espero que vocês tenham gostado Curtem essa porra Vocês se inscrevem aí Nós vamos ao encontro do mais foda Tchau 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 Tchau